E aí pessoal, beleza? Bebe Rick doidão na área pra mais um vídeo E hoje, pessoal, vamos fazer uma grande trollagem neste vídeo com o meu amigo Kira aqui no PKXD Ó, ele tá com um cabelão gigante e ele tá precisando coitar E aí eu vou falar o que pra ele, pessoal? Que eu fiz um curso especial de cabeleireiro pra poder virar cabeleireiro aqui no PKXD No novo salão de beleza, beleza? Novo salão de beleza, beleza E aí o que eu vou fazer? Vou cortar o cabelo dele Tão bem, galera, tão bem eu vou cortar Que vocês vão ver o que vai acontecer com o cabelo dele E aí ele vai ficar carecaço Vai ficar muito doido porque ele queria o cabelo dele igual o normal que ele sempre gosta, né? Não tem problema ser careca, né? Porque na vida real eu sou careca mesmo Então eu não posso falar mal de mim mesmo, né? Então é o seguinte, galera Vamos meter o louco e chegar lá na casa do Kira E eu vou chegar já como? Gravando, beleza? Mas não vou falar que é trollagem Vou falar que é outra coisa Quero ver quem vai conseguir deixar ativado aí, ó O dedão do gostei E também o dedão O dedão do gostei não O botão de se inscrever, tá bom? Os dois antes de eu entrar 3, 2, 1, valendo Vai, 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 vou chamar ele aqui, ó Kina, cheguei, mano Tá aí? Ô, bebê, tô aqui no meu quarto, mano É, mano, pode descer Que hoje o vídeo vai ser sensacional A galera já tá aqui comigo Caraca, mano Seu cabelo tá muito grande, mano Eu falei pra você, mano Ele cresceu tanto que ele mudou até um pouco a cor Tá crescendo uns fios de outra cor Tá doideira, tá uma lagunça, mano Meu Deus Ô, você ficou a quarentena inteira sem cortar o cabelo? Eu fiquei, mano Já tô, sei lá Eu nem lembro qual foi a última vez que eu cortei o cabelo Ainda bem que chegou àquele salão de beleza novo Pra me salvar Senão eu tava lascado Sim, senhor Ó, e aí Eu tô falando com a galera aqui E você não sabe da grande novidade que a gente tem No vídeo que eu tô gravando agora Ah, que novidade? Vem cá Segue eu Que a gente tem que ir lá pro lugar onde você precisa ir Você já sabe onde você precisa ir, né? Eu preciso ir rápido O mais rápido possível Eu tava só te esperando pra ir lá pro novo cabeleireiro O meu cabelo tá da hora? Ah, o seu cabelo tá na régua, como sempre Será que eu preciso cortar hoje? Ah, eu acho que não, bebê Que ele tá de boa Tá tudo certinho, penteadinho Então vem aqui que a gente vai ir lá entrar num bagulho Vamos lá Aham Tem a surpresa Você tá preparada? Preparada? Uma surpresa muito surpresuda Já tá lá dentro a surpresa? Entra lá Pode ir Pode ir entrando E me espera, beleza? Tá bom Que eu vou fazer a preparação do preparamento aqui agora E aí você vai ver Eu vou me transformar em uma coisa, tá bom? Você vai se transformar? Isso Isso mesmo Calma aí que eu vou ver aqui, ó Isso mesmo, ó Você vai ver que da hora Eu vou me transformar em uma coisa muito especial Sabe, nesses dias que eu fiquei em casa Eu me preparei bastante, sabia, mano? Hum, você sabia que eu me preparei? Preparou pra quê? Você vai ver Já tá A galera já tá vendo aqui Muito legal Calma aí Você faz parte da surpresa, meu Henrique? Sim Eu faço parte da grande surpresa Eu só tô vendo aqui Um estilo bem estiloso, saca? Pra eu fazer aqui assim Você vai ver que da hora Mas por que você precisa de um estilo? Você vai participar de um concurso de beleza? É isso? Não A surpresa, você só vai ver na hora que a surpresa gerar Entendeu? Mas eu tô até tão ansioso, meu Henrique Eu acelero o processo aí Calma aí, doido Que eu vou fazer o bagulho da hora Você não sabe nem o que eu vou fazer Você vai ver, ó Calma aí que não pode também estar de qualquer jeito, né? Tem que fazer um bagulho top Eu tô achando que você vai participar de um desfile de moda, hein? Não posso estar de sunga, beleza? Nesse vídeo aqui, não? Não posso? Não posso O que que é? Desfile de moda Não, também não é E eu vou trocar camisa também Vai trocar camisa? É, calma aí Então eu acho que você vai para um show de talento Não vou pra um show de talento Ah, não acredito, mano Eu sou um cara muito estiloso também Calma, tô chegando Estiloso? Aham Justamente Tô chegando chegante Tô entrando, mano Tá bom, eu tô aqui na cadeirinha que eu quero cortar logo Eu sou o novo Barbeiro Do PK XD Haha Pem, pei, pei Pei, pei, pei Tá me preocupando O que é? Você tá com uma espada nas costas, por quê? Porque eu vou cortar o seu cabelo Uau Manda É Essa é a nova tática Shaolin De todos os ninjas guerreiros aqui do PK XD Ou seja Meu cabelo tá grande, mano É pra tanto também, Bibi Deixa pro robô de mão de tesoura aqui Ah, você tá com medo? Não, eu não tenho medo Mas é que o robô de mão de tesoura Ele é mais profissional, não é? Você tá duvidando das habilidades do Bibi Não, calma Não, eu tô fazendo isso não, mano Eu tô brincando Tá bom Você confia? Confio, confio Confio Então tá, galera Então o vídeo vai acontecer Agora eu não tô triste mais Então é isso Vamos cortar o cabelo do Kira Vai ficar o melhor do mundo Deixa eu clicar nesse robô Pra eu ver o que que acontece Olha só Ela que nem viu ainda as coisas Não, é a primeira vez Que eu tô mostrando aqui no canal A barbearia Por isso que eu fiz o curso Eu fiz o curso pra quando chegasse Entendeu? Então E eu chamo Você fez curso, pera Você fez curso quando? Óbvio Eu fiz curso online De cabeleireiro Ah, por isso que eu não tô Tô bati vendo nos últimos dias Aí na Na vizinhança, né? Boa É isso mesmo Eu tava fazendo curso online Ó Tranquileba Eu vi aqui, ó Tem uns cabelos maravilhosos Eu vou mudar o meu cabelo Tem problema? Sim Não, é claro que não, né? Pronto Pronto Olha isso Ô Tá vendo? O robôzinho mó de tesoura Ele é profissional, mano Justamente Eu aprendi com ele Posso começar com você? Tá, pode Então vai Vou cortando aqui Quando você vai no cabeleireiro Você conversa com o seu cabeleireiro? Eu converso bastante A gente fala de futebol A gente fala de YouTube A gente fala de várias coisas De PKG Muito bom Então você vai conversando comigo Enquanto eu corto o seu cabelo aqui Vamos dando um trato, né? Mesmo Por que você tá com bigode, meu amigo? Porque o barbeiro O cabeleireiro geralmente Também tem barbearia, tá ligado? Sim E aí ele é estiloso Ele tem um bigodinho E tal Entendeu? E por que você tá com esse óculos? Porque ele é estiloso, entendeu? Ah, você é daqueles estilosão, né? Isso Calma aí, mano Eu vou pegar aqui, ó Os equipamentos aqui Pra passar aqui no seu cabelo Galera, vai dar certo Vai dar certo, galera Se liga na minha cara, ó Eu sou o Mr. Bigodão E eu vou cortar o cabelo Do meu amigo, meu irmão E vou deixar ele caracão Não vamos falar alto, não Vou pegar aqui, ó Vou pegar aqui, ó Boa! E é agora Bom que vamos Vou passar aqui uma loção Eu nunca tinha Nunca tinha visto, não Esses lugares aqui, ó Tão profissionais Tantas luzes maravilhosas Mas essa loção Não é pra Não é pra Cortar Pra você, tipo Crescer o cabelo mais, não, né? Não Eu não sei Eu vou colocar aqui Eu acho que Calma aí Não Nada, não, não Deu certo Deu certinho Pronto, joguei E agora, mano Já era, velho Agora é só esperar E vai dar tudo certo Essa loção aí Acho que em poucos segundos Ela já vai Já já fez Já tá fazendo já É feito, já Calma aí Calma aí Tá bom Eita Ô, ficou da hora, hein? Ficou Calma aí, deixa eu ver o negócio aqui Tá feito, tá pronta? Sim, deixa eu ver o negócio aqui Ah, deu Tudo certo Deu tudo certo? Por que ele tá rindo daí, você? Eu, eu Eu não sei, será que meu cabelo Eu posso ir ali lá no meu espelho ali? Tá na hora? É, eu acho que é melhor, Kira Calma aí Calma aí Não, é Faz o seguinte É Você pode ir lá na sua casa E amanhã a gente conversa? Mas e eu não posso ir lá no meu espelho ali antes? Não Olha amanhã, mano Hoje não precisa Como assim? Por quê? Não, não É Vamos lá Vamos embora Ficou lindo Vamos aí O que? Por que eu tenho que olhar na minha casa? É Não, vamos embora daqui Eu acho que já deu, já Deu tudo certo Ficou maravilhoso, galera É Esse corte sensacional Do meu amigo Kira Eu sou Eu sou Peraí, eu já sei onde é que eu vou ver meu corte Só um momentinho que eu vou pra minha casa Hã? É o quê? Isaac, meu Deus do céu Vai dar ruim Corre Se esconde dentro da barbearia Ei Volta aqui Onde é que você está? Eu olhei lá na foto do meu foguete Eu estou careca Vou me esconder em algum lugar aqui Onde eu vou me esconder, meu Deus do céu? Cadê você? Vou esconder atrás da cadeira aqui Você está Vem aqui Você me deixou careca Eu estava Ai, não Eu cliquei na cadeira Não Sai daqui Sai daqui Não, não, não Calma aí Calma aí Você me deixou careca Eu peguei a noção errada Calma aí, mano Espera aí Olha como ficou ridículo lá no meu foguete Você está me fazendo passar vergonha para a cidade inteira Foi mal, Kira Você está carecão, mano Você está igual eu Você está igual eu na vida real, mano Meu Deus do céu E agora, velho? O que a gente vai fazer? Você fez curso Você falou que fez curso Você vai aprender a crescer meu cabelo Mano, faz o seguinte Volta lá para o cabeleireiro Você vai me ajudar? Você vai me ajudar mesmo? Para o atrolar É atrolar, né? Não, mano Foi sem querer Eu peguei a loção errada E agora? Agora você vai ter que arrumar a loção Eu vou arrumar Eu vou arrumar Entra lá Eu vou conversar com a galera aqui E a gente vai resolver um jeito Calma aí Tá bom Galera, galera Se liga Eu tenho um jeito Eu tenho um jeito Eu vou pegar o energético E vou jogar uma loção dentro Para crescer o cabelo dele Bora, 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 bora É isso Esse é o melhor curso de cabeleireiro do PKXD Vamos pegar o energético Ó Essa frutinha do energético Ela é poderosa Além do super pulo Se você adicionar Um pouco do creme De condicionador Mais algumas gotinhas de gel Já era Vai crescer rapidinho Vamos ver se vai dar certo Eu aprendi no curso Ó, Akira Eu aprendi no curso Uma técnica muito chaulim Viu, velho E esse cara aqui Que me ensinou Esse robô É um robô Mas por que você está com esse energético Aí na mão Calma aí Deixa eu chacoalhar Que nem chacoalhar Vitamina Tá ligado Vai trazer meu cabelo de volta Calma Vamos ver Não sei A galera está tudo aqui para ver Calma aí Estou colocando Bora, pira Eu quero ficar careca para sempre Aí eu vou passar um pouco aqui A mão aqui Nessa careca doida Pronto Beleza Olha lá, olha lá, olha lá Vamos vendo Vamos vendo E tomara que volte Meu Deus do céu Ai, baby Deu certo Boa Meu Deus Eu não acredito, mano Consegui Ai, meu Deus Eu estou Calma aí Calma aí, mano Deu ruim O que? Deu ruim Calma aí, deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Eu estou olhando no celular O que? Está escrito aqui A nova loção Não utilize Se você estiver careca Totalmente Se não Seu cabelo vai crescer Para sempre Eu vou ficar super cabeludo Meu Deus É mais uma brincadeira É mais uma brincadeira É mais uma Mais uma trollagem Mais uma trollagem Corre, corre Eu vim meu cabelereiro Eu estou com super pulo Eu vou fugir dele agora Galera Tamo junto Ai, sai fora Não, não vou deixar você pegar Tamo junto, galera Passa lá no canal do Kira Tamo junto Falou, valeu E forra Tchau Vou fugir agora Para